Tem abraço que vira dança, o abraço que vira colo, e o abraço que vem com beijo, beijinho e beijaço. Tem também o abraço atrapalhado, que era para ser um aperto de mão, eu acho. Tem o abraço de ladinho, com tapinha, o indesejado. Tem abraços que dizem mais do que qualquer palavra. E os abraços para quando a gente não tem mais para dizer. O abraço de quem chega, o abraço de quem já está indo, e o abraço de quem não volta mais. O melhor abraço é o retribuído. E o pior é o abraço não dado. Por isso, neste Natal, dê um melhor presente para quem você ama. Dê um abraço bem dado. 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 O que é isso?